Boa noite! Olá! Gente, eu nunca fiz live ainda aqui no Instagram. Tô perdidinha. Boa noite! Olha, já tem três pessoas. Bem-vindos! Olá! Eletropag já tá por aí. Olá! Lucineide, Maria Fluflo Bolos, Adriana Amante, Ângela Galvão 12. Todos muito bem-vindos! É a primeira vez que eu faço live aqui no Instagram, tá, gente? E hoje aqui na Top Class. A gente vai preparar um arroz doce bem gostoso aqui no misturador. Já deixei o arroz cozido, porque senão demora demais, né? Depois a gente vai fazer aí o recheio. Nade Bolos, boa noite! Luísa, Cake Designer também. Lucineide, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, eu sou a Adriana Rodrigues do canal Chocolate Alegria, tá bom? Vou abrindo minha caixinha aqui. A gente já começa pra não enrolar muito, né? Live é bom, mas se a gente começar a bater papo à toa, aí fica aqui duas horas, né? Eu tenho aqui já na minha panela cozidinha meio quilo de arroz. Eu vou fazer um montão de arroz doce. Tudo pra mim, comer depois com a família. Hum, delícia! Simone também entrou, a Lini tá por aí também. Bom dia! Simone, boa noite! Então a gente vai preparar esse arroz doce, vai ser de paçoca com doce de leite. O doce de leite a gente vai montar depois lá no Travessos e nos potinhos, bem gostoso. Rosa também chegou. Então eu tenho aqui 500 gramas de arroz, aquele arroz branco, sabe? Pra cozinhar, pra fazer comida, eu prefiro o parbolizado, mas pra fazer arroz doce, o arroz branco fica bem melhor, né? Que dá aquela liguinha assim, hum, delícia! Cozinhei só com água, tá bom, gente? Só pra adiantar, porque o arroz demora pra cozinhar pra gente fazer isso ao vivo, né? E agora a gente vai preparar aqui. Vou colocar uma caixinha de leite condensado pra esses 500 gramas, tá? Não vai açúcar, né? Só vai o leite condensado, tá bom, gente? Depois mandar pra ir o arroz doce, vai chegar estragado, né? Não dá pra mandar, mas dá pra vocês fazerem aí, né? Então é uma caixinha de leite condensado que a gente vai colocar paçoca. Aí não fica nem doce demais, nem doce de menos, né? Rosa Aldanha falou que ama. A Simone marcou aí, Chocolate Alegria e Eletropag, muito obrigada, Simone. Vou colocar, eu compro essa paçoca rolha, tá, gente? Vou comprar assim já sem embalagem, bem melhor. Às vezes tem aquela embaladinha e tem que abrir uma por uma, né? Pra fazer as receitas, essas aqui são as melhores que tem. Eu vou colocar 10 paçocas dessas, tá, gente? Eu esfarelo ela com o garfo pra ficar mais fácil do que com a mão. Colocando aqui, mas já vou mostrar pra vocês. 6. O fogo tá desligado, tá, gente? Porque o misturador tá parado, mas é porque tá desligado também, senão ia queimar tudo, né? Aqui eu tenho, ó. Daí eu esmago com o garfinho pra ficar mais fácil, né? E daí vai mais um litro de leite só, bem facinho mesmo. E é gostoso esse arroz doce, gente. Arroz doce pra mim combina com paçoca, amendoim e coco. São as principais que mais combinam. Aí depois a gente vai colocar um doce de leite ainda pra melhorar mais ainda. Tão gostando do congresso, pessoal? Ó, é estranho pra mim fazer live assim de pé, porque eu não sou acostumada, né? Lá no YouTube e no Facebook a gente faz sempre com o celular deitado. Parece que não tem espaço pra mim chegar perto. Tô só esmagando. Eu acho mais fácil do que esfarelar com a mão. Mas é só esfarelar rapidinho, né? Facinho. A Electropag colocou ali o telefone, tá, gente? Pra entrar em contato, quem quiser adquirir o misturador. Tem seis tamanhos, né? Rosa Aldeia falou maravilhoso. Silvana entrou, Sandrinha Cake, sejam bem-vindos. Vamos preparar o nosso arroz doce bem gostoso. Vai dar bastante arroz doce. Vou ter arroz doce pra semana inteira. Dá pra fazer pra vender. Eu vou mostrar pra vocês no potinho depois. Mas esse aqui eu vou fazer tudo pra mim. Então, coloquei aqui as dez paçoquinhas e agora eu vou colocar um litro de leite. E daí a gente vai ligar de novo o fogo pra misturar bem e pegar a consistência dessas maravilhas. Eu que agradeço, pessoal, da Electropag e a Vanessa, que tá comigo hoje, um litro de leite, tá, gente? Pra 500 gramas de arroz, tá? Vocês podem daí diminuir a quantidade e fazer em porção menorzinhas também, né? Menorzinhas. Agora eu vou dar uma ligadinha. Ficou bastante, eu vou mexer um pouquinho. Pera aí. Deixa eu cozinhar o arroz primeiro pra adiantar. Agora a gente cozinha aqui só com o leite. O leite também sabe pegar bem o nosso arroz. Aí a gente vai dar prontinho. Aí a gente vai montar lá nos potinhos. Cinco tamanhos são, né? Quatro litros, meio, seis litros, dez litros, quinze litros e vinte e quatro litros. O meu aqui é de dez litros. Ainda não esqueçou bem. Dá pra pegar, né? Cabe muita coisa, gente? Muita coisa dentro dessa de dez litros. Muita coisa dentro dessa de dez litros. Mas que bom, então, agora eu já sei. E é só deixar cozinhar. Eu vou deixar cozinhar aqui um pouquinho. Mas a gente já pode ir montando os potinhos lá do outro lado. Enquanto for... Não vou ficar esperando aqui que é rapidinho. Não é melhor. Valesca Oliveira e Doce Magia também entraram. Bem-vindos. A gente tá preparando aqui nosso arroz doce. Que eu cozinhei 500 gramas de arroz branco. Só com água. Sem açúcar e nem sal, né? E depois a gente acrescentou as dez poçaquinhas. Um leite condensado e um litro de leite. E vai tocar essa maravilha. Boa noite, Valesca. Bem-vinda também. Oi, eu nem liguei o fogo. Ô, meu Deus do céu. Tava quente? Tava quente porque o arroz tava cozido, né? Dava a sensação de que tava ligado. Olha eu. Já é a segunda vez que faço isso. De... Esquecer de ligar o fogo. Ainda bem que feijo ló. São muito práticas mesmo, né, Gabi? Pra fazer de tudo. A Valesca falou que é uma arroz doce. E é muito bom, né? É uma sofrimento prática de fazer e deliciosa. E agora super comida nessa época ainda de festas de minas e julinhas, né? Maristela, boa noite. Qual o tempo que vai ficar cozinhando? Aqui agora, depois que a gente colocou os recheios, Só dez minutinhos e já tá pronto, já. O arroz, daí, depende do arroz que você usa, né? Demora o tempo pra cozinhar e depois... Pra colocar o doce, no caso, dá umas dez minutinhos só. A Rosa perguntou, né? É só o tempo de fazer formar assim, sabe? Aquele... Ficar cremoso, tudo. É, só esperar perver, né? Mas como é bastante, né? Demora um pouquinho pra ferver tudo. Mas é só ele se juntar, que daí ele vai virar aquele creme, assim, que fica firme, mas... Não fica nem aguado e nem vira um brigadeiro, né? Fica aquela textura de arroz doce mesmo. O Valesco conheceu o Eletropag no congresso? Fica perfeito mesmo, né? Vou conferir, né? Enquanto eu termino de misturar aqui, de aquecer e perver, vamos ali pro outro lado e já vai montar a parte do doce de leite, que eu vou colocar no potinho pra vocês verem. Aí quando terminar ali, a gente volta pra pegar aqui. Fui! Já deixei o meu suporte ali também. Doce de leite. Eu gosto de ser bem prática nas lágrimas pra não ficar muito tempo enrolando, né? Não, a gente fica enrolando, enrolando, enrolando aqui. O doce de leite eu vou usar esse aqui. Portão de Cambuí, maravilhoso, já vem nessas bisnagas, né? Vou colocar um pouquinho no potinho e na travessa, como eu vou fazer pra mim, eu vou colocar na travessa, eu vou montar no potinho só pra vocês verem como fica legal. Enquanto isso, tá cozinhando lá o nosso arroz doce. Só pra pegar a consistência mesmo, aí eu já trago pra cá pra gente montar. Delícias Tátia Lima também entrou, bem-vinda, rosa, aldanha. Ó, aí eu vou colocar um pouquinho só. Não vou colocar muito não, só pra dar uma melecada no potinho mesmo. A Aline colocou, não vi ali, eu não consegui ler o que que ela colocou. E daí depois a gente joga o arroz doce aqui dentro, ó. Pra vender fica muito bom, que daí fica mescladinho, né? Daqui a pouquinho eu já vou mostrar pra vocês. Tá quase pronto lá já. E na bandeja eu vou fazer a mesma coisa. Porque daí não fica muito doce de doce de leite, né? Que eu já tenho doce da paçoca. Mas fica assim a hora que você pega, vem um pouquinho de doce de leite junto. Eu acho bem legal. Olha a consistência desse doce de leite, que maravilha, gente. Pronto, já chega. Esse é um negócio tão doce. Aí eu dou uma espalhada assim, ó. Depois vocês vão ver que vai ficar bonito também na travessa, né? Tem aquela visita especial, ó. Faz uma sobremesa fácil, rápida, bem bonitinha e deliciosa. Vou fazer aqui também. Só um pouquinho espalhar, ó. Agora a gente já pode voltar pra lá. Deixa eu dar uma conferida se tá pronta e a gente já vai pra lá. Isso, agora. Olha só, gente. Já... Comentários ficavam perdidos aí. Já tá bom. Olha que delícia. É só mesmo pra se misturar, pro leite ficar cremosinho, né? E daí eu vou levar pra lá. Deixa eu pegar com a espátula de pé. Ver se dá pra mostrar bem pra vocês. Já tá com água na boca? Gente, é muito bom. É escuro. Ó. Aqui daí ele fica bem cremoso, sem ser firme demais, né? Vamos levar lá pra outra parte de novo. Eu gravo sozinha aí. Eu fico indo pra lá e pra cá com vocês, tá, gente? Vou colocar aqui no suporte, que vai ficar mais fácil. De tirar, né? Esse suporte que também é deletropagio maravilhoso. Viram que rápido? Tirando o tempo do arroz cozinhar, né? Porque o arroz demora um pouquinho. Tirando essa parte, ele vai bem rapidinho e fica pronto. Cuidado pra não se queimar, né? Como você fala ao vivo, eu tenho que tomar cuidado dobrado, porque eu sou atrapalhada. Não dá pra se queimar não, né, gente? Olha só que maravilha. Aí a gente põe aqui e derrama, ó. Opa. Vou botar mais pra cima. Prático e prático. Não falei pra vocês que ao vivo eu faço lambança? Tá aqui. Deixa eu... É isso. Agora vamos colocar no potinho. No potinho eu vou pegar com a concha, né? Senão não vai dar certo. Aí eu pego com a concha aqui, põe aqui dentro. Olha só. Aí a gente pode jogar a paçoquinha em cima também. Olha como fica o detalhe do doce de leite, que legal. Vou fazer mais um aqui, mas nem eu falei pra vocês. Como eu vou comer aqui em casa nós mesmo, né? Eu não vou montar vários potinhos. Mas você pode fazer pra vender nos potinhos assim, ó. Deixa eu... Colocar esse lá pro lado, senão eu vou derrubar ele. Quem já acompanha minhas lives sabe que eu sou bem atrapalhada, né? Daí ao vivo a gente se atrapalha um pouco mais. Deixa eu pegar a paçoquinha aqui pra gente finalizar. A decoração. Vocês viram que fácil de fazer, gente? É mais uma opção pra vender, né? Pra ter uma renda extra aí. Um arroz doce no potinho, ó. Esse é paçoca com doce de leite. Ontem a Vanessa me mandou um, que era de creme tradicional com Nutella também, né? Muito bom. Aí você pode variar, pode fazer outras misturinhas, né? E aqui, essa daqui eu vou esfarelar com a mão mesmo. Só pra dar uma enfeitadinha aqui. E vai tá pronto já. Não sei vocês, mas eu gosto de comer arroz doce bem quentinho, gente. Gostaram da receita? Vocês viram que fácil. E uma opção deliciosa. Fácil de fazer, rápido, tá pronto. A gente não precisa ficar esperando esfriar, porque arroz doce é bom de comer quentinho. Só cuida se for fazer pra vender. Compre um potinho que pode coisa quente, tá, gente? Ou deixe esfriar antes de colocar nos potinhos. Porque tem alguns potinhos que não pode colocar quente, né? Aí vai estragar o seu doce. Esses aqui, eles podem tranquilamente. Não coloca no pote, já derrete, né? Vamos só dar uma organizada aqui, daí eu mostro de pertinho pra vocês. Olha isso, gente. Olha só que delícia. Hum, eu amo arroz doce, gente. Deixa eu provar. Hum. Fica suave. Porque apesar de ir paçoca e doce de leite, não vai tanto, né? Aí ele fica bem suave, bem gostoso. Aí quando você vai, você vai comer assim, ó, vem um pouquinho de doce de leite junto, ó. Opa, tava longe da câmera. Hum. Hum. É bom, hein? Pessoal, normalmente quando eu faço alguma coisa de doce de leite, o pessoal já fala, nossa, fica muito doce. Mas é só saber balancear, né, gente? Porque doce é doce. Leite comensado é doce. Doce de leite é doce. Mas a gente consegue fazer ficar bem suave e bem gostoso, né? E tem dias que a gente quer também uma coisa bem mais doce. Então era isso, gente. Se for fazer pra vender, tem que calcular bem certinho o custo pra vender, tá? Fica bem bonitinho, fechadinho aqui. Deixa eu fechar pra vocês verem. Eu brilho com essa tampa. E pra sobremesa de família, olha só, gente, como fica também delicada e linda. Ó. Rende bem bastante essa quantidade que eu passei. Mas vocês podem fazer em quantidade menores, tá? Espero que vocês tenham gostado, então. Era isso que eu tinha pra hoje. Quer fazer print? Não sei fazer print. Faz um print, então. E... Quem quiser seguir o Chocolate Alegria, tá? Eu posto vídeo todo dia lá. Eu faço pouca live. Não sou muito fã de fazer live. Mas sempre que convidam, a gente vem fazer, né? Obrigada, Rosa! E era isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma opção aí pra vocês estarem fazendo pra vender ou pra vocês. Grande beijo. Espero vocês lá no canal do Chocolate Alegria, tá? Aqui no Instagram é arroba chocolate alegria também. Beijo. Tchau. Tchau.